Ocorrência nas imediações durante o final da tarde desta terça-feira, a perícia nesse momento, junto com o pessoal da Polícia Civil, recolhendo aqui um corpo, aparentemente em estado de decomposição, bem próximo aqui à mina de visitação aqui da Naspolini. A nossa equipe chegou aqui ao local, o delegado André Milanesi, a Polícia Civil, a DIC já estava presente aqui no local, o Almir Fernandes de Souza e o pessoal da perícia também, o Almir representando o IML, nesse momento eles estão colocando esse corpo aqui, e é uma espécie de um monte de entulho aqui jogado, delegado, foi aí que esse pessoal encontrou então esse corpo, quais as primeiras informações aqui colhidas no local? É um corpo que já está em estado de putrefação avançado, deve estar alguns dias aí nesse valo, a face dele está bastante machucada, inclusive a mandíbula está deslocada do crânio, então indica que recebeu golpes fortes na cabeça, tudo indica que foi mais um homicídio na cidade, deve ter ocorrido há mais de cinco dias, e aqui nessa região aqui é um depósito de lixo, após a mina de visitação aqui do bairro Naspolini, agora vamos ter que investigar, tentar descobrir quem é essa vítima, a princípio não temos ninguém desaparecido nos últimos dias, nós temos algumas imagens aí, uma tatuagem no braço dele, até eu vou solicitar que vocês divulguem no programa, para que se alguém conseguir identificar, procure a Polícia Civil ou a Polícia Militar através dos nossos canais, o 190 da Polícia Militar, o 197 da Polícia Civil, ou o telefone da DIC, o 3461-9800, para que informe quem seria essa pessoa, porque esse corpo, a princípio, vai ficar guardado no IML como um indigente, até que nós conseguimos identificá-lo. Ok, então, seria uma âncora, né, delegado, pelas primeiras informações, uma tatuagem de âncora? Uma âncora no braço, isso mesmo. Obrigado, delegado André, então, fazendo o seu trabalho aqui no local, perícia, polícia, todo mundo aqui presente durante essa ocorrência aqui, né, aqui na, fica bem próximo aqui a mina, a mina de visitação aqui, bem conhecida, foi inaugurada não faz tanto tempo assim, aqui na região do bairro Naspolini, não sei se aqui é Minas do Toco, Naspolini, mas deve ser Naspolini sim, aqui esse bairro. Então, a gente vê aqui, ó, o pessoal da DIC fazendo o seu trabalho, tá o sargento Ronda da Polícia Militar aqui, o sargento Correia também tá presente aqui, o pessoal do IGP, o Perito Morton, o Almir Fernandes de Souza do IGP, como eu já falei, e logo ali à frente a gente consegue verificar, lá na frente de onde tá aquele carro branco, ó, era ali que tava, era naquele local ali que o corpo foi localizado por uma mulher e uma criança. Estavam aqui, possivelmente, catando ali, procurando alguma coisa e acabaram então localizando esse corpo, a polícia investiga um provável homicídio registrado aqui em Criciúma. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini e mais uma reportagem de polícia.